Com muita alegria e com muito orgulho eu sou a partir de hoje o segundo vice-presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais com a liderança do nosso presidente Fred Costa, do Patriotas de Minas Gerais e o mais importante na Frente Parlamentar de Defesa dos Animais é a gente colocar esse assunto na agenda pública é colocar esse assunto na pauta do dia a gente tem que lembrar que quando a gente fala de defesa dos animais a gente fala sim de uma política pública que infelizmente não é levada muito a sério por vários gestores então está na hora da gente tratar de assuntos como aumento de pena para maus tratos animais tem que deixar de ser detenção, passar a ser reclusão a gente vai trabalhar firmemente aqui no Congresso para isso é importante a gente falar também de políticas que tem a ver com o bem-estar animal e também com a saúde pública temos que falar também de políticas relacionadas à castração e controle populacional dos nossos animais enfim, há uma série de pautas que definitivamente precisam entrar na agenda pública eu acho que a grande contribuição que essa Frente Parlamentar vai dar é justamente nesse sentido é muito obrigado eu расскажу oi